Cabeça pra cima Pois é, né? Um tema bom Hoje é daqueles dias que com certeza a gente não esgota tudo o que tem aqui Mas certamente a gente vai deixar aí algum conteúdo para reflexão dos nossos telespectadores, né? Então, queridos, a gente estava falando nisso, né? Competência, conhecimento técnico é sempre importante para o sucesso profissional Claro, se eu não souber fazer aquilo que eu preciso fazer, como é que a gente vai ter sucesso? Mas a gente está dizendo, mais do que nunca, mercado de trabalho e as empresas voltadas para isso Que não basta, não basta conhecer, você precisa ter equilíbrio, emoção Saber controlar as suas emoções para conseguir melhores resultados Isso tem acontecido com você? É verdade, você falou de uma coisa aí, pavio curto, né? Pavio curto, eu fui muito pavio curto Eu realmente tinha assim, eu achava que a minha atitude tinha que se prevalecer E com o tempo, a gente vai vendo as coisas mudando, né? Você não pode ser o dono da verdade E você tem que ter um equilíbrio Esse equilíbrio você adquire com o tempo Eu adquiri com o tempo Então a gente, eu tive várias empresas, vários funcionários Tive realmente que conviver com esse exército de pessoas E eu aprendi uma coisa Só você tendo um apoio espiritual é que você consegue chegar a esse patamar E foi aí que eu vi que hoje não adianta você só pensar nas coisas materiais Hoje eu sou uma pessoa realizada porque eu vejo o apoio espiritual que eu tenho Eu acho que as pessoas precisam entender que não existe nada que não seja feito Se não for através de uma interação com Deus, com Jesus Então eu sou muito feliz por isso Não adianta O nosso organismo, ele vai cobrar Lá na frente ele cobra Se você não tiver um equilíbrio E o tempo todo esse desgaste, como o pastor falou É fila de banco, é supermercado, é o vizinho São as pessoas que você convive no dia a dia Então eu sou muito ciente dessa situação Hoje eu adquiri um equilíbrio Nada me perturba Pastor, conhecer a Deus, entender os princípios bíblicos Pode ajudar, eu volto já já para outra questão, só para não perder esse gancho Pode ajudar a você ter maior controle emocional? Sem dúvida A Bíblia nos ensina a termos equilíbrio em todas as coisas A mantermos uma vida ajustada, equilibrada Então sem dúvida alguma, o testemunho do empresário aqui, José Saulo, é fundamental Às vezes a gente percebe muitas pessoas muito voltadas para o secularismo Para o materialismo Querem só ter Querem só ganhar, lucrar Mas se esquecem de ser Elas precisam ser alguém Dentro daquele profissional, dentro daquele empresário, daquele trabalhador Eu tenho uma pessoa feita de sentimentos, que traz para o trabalho, que leva para o trabalho as suas mazelas do dia a dia Os seus problemas conjugais, os relacionamentos, às vezes conflitantes na família Mas é fundamental que a pessoa tenha o seguinte equilíbrio Eu tenho um Deus que me sustenta, que me governa, que me criou Eu preciso ter uma interação com esse Deus Então quando a pessoa pensa realmente nas coisas espirituais Buscando lá em primeiro lugar aquilo que vem de Deus, o reino de Deus A recomendação do próprio Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus E todas as demais coisas, incluindo o trabalho, serão acrescentadas Incluindo o sucesso no trabalho O sucesso no trabalho Todo mundo quer ver o sucesso, não é verdade? Sem dúvida nenhuma Todo mundo quer chegar no topo Não importa a área de atuação Todo mundo quer brilhar É verdade, é essa Mas quando a gente percebe que Deus está em primeiro lugar Tudo vai bem no entorno Tudo vai bem Isso aí Paulo João, desculpa E aí, essa história As empresas, elas estão valorizando a questão do domínio próprio De saber lidar com as emoções Por que que isso ganha mais importância do que o conhecimento técnico? Nem o mero conhecimento técnico O conhecimento tem que ter Mas por que que controlar as emoções ganha um peso? Como está ganhando hoje em dia? Esse termo, a gente tem conversado sobre controle das emoções Só que a ideia, assim, num nível maior É que a emoção, ela possa fluir A emoção foi feita para fluir Quando nós temos um bom fluxo de emoção A gente não precisa chegar perto de ter um controle emocional Seria uma fluidez emocional Isso ajuda a pessoa até a dominar mais as emoções Mas seria um domínio no sentido de ter uma noção do que que ela está sentindo Às vezes eu posso estar num ambiente e estar com muita raiva de algo A raiva, ela só existe se eu tiver um sentimento atrás A raiva não é uma emoção, como é que eu posso dizer, original Ela tapa algo Então eu posso estar com raiva porque eu não consigo demonstrar meu amor Às vezes eu posso estar diante de um funcionário Que não está conseguindo demonstrar a produção dele E ele começa a ficar com raiva Então eu chegar, valorizá-lo Fazer com que ele comece a crescer Ele vai automaticamente se desenvolvendo O que eu tenho observado que tem sido um problema muito grande nas empresas É que tem o líder, que ele está lá em cima E aí o que ele faz daqui de cima Ele começa a distribuir padrões emocionais para o resto da empresa Porque ele acredita que se todo mundo fizer aquilo Todo mundo vai evoluir tanto quanto ele evoluiu Já que ele está aqui em cima E isso é algo que pode destruir uma empresa Tanto no aspecto dele como modelo Porque aquilo que vocês já falaram aqui A tendência é que as pessoas imitem o líder, imitem o chefe Então isso também permite essa distribuição dos padrões emocionais E muito pior quando ele quer impedir Fazer com que o seu padrão seja o padrão vigente para todo mundo Aí é absolutamente destrutivo Mas olha só, tem uma pergunta para vocês É uma pergunta de telespectador E quando é o próprio chefe que ele desequilibra todo mundo Quando ele tem esses padrões de descontrole emocional E aí? Aí precisa ter um trabalho direcionado para ele Para poder ajustar essa liderança Porque o que acontece com alguém assim Ele chegou a um nível de ter muito grande Sem ter desenvolvido a identidade dele Então na mente dele, o jeito dele é o jeito certo E que todo mundo siga o jeito dele Para poder continuar dando certo Então ele acaba sem querer agredindo todo mundo E às vezes ele faz sem ter consciência disso Mas aí esse chefe ou esse empresário, enfim Corre muito risco quando ele se isola Sim Quando ele se acha, se coloca num patamar de poder Onde ninguém tem acesso Eu trabalhei numa empresa, fui bancário durante um bom tempo Uma empresa, num banco, onde o nosso chefe A porta dele estava aberta sempre Ele fazia a questão de deixar a porta aberta Para dizer o seguinte Vocês têm acesso a mim a todo tempo Eu estou acessível a vocês Ele saia daquele pedestal de poder E circulava no meio da equipe Conseguia manter o seu papel, a sua função Mas ele era acessível É claro que quando você tem uma pessoa que se isola Fica muito mais difícil alguém interagir com essa pessoa Então assim, como você diz Aí quando o chefe é uma pessoa que é um descontrolado emocionalmente Ele tem que ter alguém perto dele para dar esse feedback Olha só Você pegou pesado aqui, você não agiu da maneira correta Pode ser o próprio funcionário? O próprio funcionário, sem dúvida Tem um risco nisso Pode ser aquela pessoa que faz o cafezinho Olha só, eu me coloco na posição, desculpa pastor, do empresário Eu ia te perguntar isso Você já passou por uma situação assim? Eu passei inúmeras vezes O que acontece é o seguinte Você tem que ter o empresário Ele tem uma... Ele hoje, ele é rotulado como um vilão Porque o empresário tem uma responsabilidade muito grande A gente está falando teoricamente na teoria Mas na prática é coisa diferente Então por que eu me afastei? Eu me afastei porque eu via cobrança de tudo que é lado Hoje nós vivemos num país onde a carga tributária é violenta Onde você tem que matar dois, três leões por dia O empresário hoje, ele tem uma carga muito grande Então se o empresário, se ele quer ter sucesso Ele tem que procurar alternativas Tem que procurar um pastor, um psicólogo Tem que procurar um coach Para que ele possa ter uma ajuda Sem contar com a ajuda de Deus Entendeu? Então eu vejo no mercado tradicional isso A competitiva é uma coisa muito canibalizada Porque se o empresário, ele tem os desafios das metas Da economia, dessa coisa toda O empregado também tem, né? Ele também tem Ele tem a casa dele para sustentar Ele tem a família dele para sustentar Ele tem o ônibus lotado que pega todo dia Não sei quanto tempo na viagem, no trabalho Para chegar no trabalho, para chegar em casa Às vezes a mulher que vem, que trabalha Chega em casa, tem uma outra jornada Chega no trabalho estressada, aquela coisa toda Mas é o grande jogo É agora, nessa hora que você está no ambiente organizacional Poder transformar esse lugar Num lugar que seja produtivo Não vale a gente ficar descarregando O estresse dando chute na canela Nem o empresário vai conseguir as suas metas E nem o funcionário vai conseguir se mostrar competente Eu não estou defendendo o empresário Eu entendi, eu entendi Eu acho que o empregado é importante para todo o segmento Claro, claro E digo mais para você Eu vejo que o empregado, ele é muito sacrificado Ele sofre com o trânsito Tem dificuldade de atender a família Porque hoje você, para atender a sua família Você precisa ter o recurso Às vezes a pessoa atinge um padrão de qualidade Porque ele não quer cair Ele não pode cair Para ele manter aquele padrão Ele precisa ter resultado E o resultado é complicado O empregado, eu acho ele muito sacrificado Perfeito Eu entendi completamente Eu também só não quis deixar Que o nosso telespectador imaginasse Que a gente não está considerando esse lado Sem dúvida Que também é efetivamente um lado Que precisa ser considerado Por isso mesmo, mais do que nunca Saber controlar as emoções Vira um fator estratégico de sucesso Se não conseguir, a gente não chega lá A gente já vai fazer mais um intervalo Mas eu ainda vou querer tentar Responder a duas questões Uma, uma pessoa que já vem com histórico De descontrole emocional Dentro de uma organização Mas ela ainda não perdeu o emprego Isso pode ser recuperado? Como? Qual a melhor forma de lidar com o conflito Dentro das instituições Intervalo, voltamos já já Cabeça pra cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.